Então, estamos ao vivo em mais uma live, a primeira live é com o doutor Eduardo Ávila, que eu venho tentando trazer já faz algum tempo aí para comentar algumas coisas no canal, mas como ele é tímido, ainda não tinha conseguido. E peço que o pessoal aí me dê um feedback do áudio, do vídeo, como é que está, se está funcionando legal, para a gente poder dar início à apresentação do doutor Eduardo e parece que está funcionando. O pessoal aí puder dar o feedback. Então, já deram, ok. Então, Eduardo, se você puder aí fazer a sua apresentação, falar quem você é, com quem você trabalha, e por que esse marginal que você fala lhe convidou para conversar. Então, primeiro agradecer ao César o convite hoje. Eu até das outras vezes queria ver um assunto que eu achasse que pudesse efetivamente contribuir, não simplesmente aparecer no canal e tal. Bom, eu sou advogado, sou formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu e o César, inclusive, fomos colegas de classe, nos formamos juntos. Iniciei a minha advocacia no ano 2007, venho atuando prioritariamente na área criminal, não só na questão efetivamente dos crimes de deporte ilegal, mas do modo geral. E o César e eu somos amigos há anos, conhecemos aqui há uns 19 anos, né, César, já. Tivemos escritório juntos, um frequenta a casa do outro, os filhos brincam junto, as esposas são amigas. E o César sempre acompanhou de perto o meu trabalho, sempre com uma admiração pelos resultados que eu alcançava, sempre admirando a forma como eu advogava. Então, fico muito lisonjeado e hoje apareceu uma oportunidade que eu acredito que possa contribuir para esclarecer a questão das armas mais do ponto de vista mesmo criminal, né. Muitas vezes os assuntos aqui são mais ligados à questão administrativa, de posse, registro, né, mais a atuação policial, né. E principalmente aqui agora houve essa questão de uma operação, eu tenho experiência em operações da Polícia Federal, então a gente já sabe mais ou menos como é que se desenvolve. Tem uns certos padrões que eu observei aqui, conversando com o César, acredito que a gente possa dar uma colaboração para quem está inteirado do assunto, né, os CACs. Assim, não querendo me estender muito, se é só falar um pouco aqui também, que eu tenho recebido bastante contato nos últimos tempos de CACs sobre o meu trabalho, o pessoal está mandando recado. Fica tranquilo que eu vou respondendo com calma a todos, até o feedback que eu tenho recebido do pessoal que tem me ligado tem sido bom, o pessoal até elogiando, né. Eu tento sempre trazer de uma forma simples uns conceitos que são complexos, né, do direito penal para que fique bem claro. Então, para o pessoal aí que entrou agora na live e não pegou o comecinho da introdução, tá, essa pessoa que está aí do ladinho é o doutor Eduardo Ávila, o advogado criminalista para quem eu, doutor César, irá ligar caso seja preso no abacaxi, certo? Então, o pessoal que fica, ah, doutor César, me dá o seu telefone, porque se eu for preso, não, no meu telefone não, porque não é a minha área, a área é do doutor Eduardo, né, então é o telefone dele, ele também manda tomar no cu se ligar às sete horas da manhã para perguntar a CAC que tem porte, tá. Então, até passa o contato dele, mas é para ligar, para tentar acertar alguma coisa prévia aí sobre questão de CACs. Não adianta perguntar para ele se CAC tem porte, essas coisas aí ele não sabe, tá. Ele sabe tirar da cadeia, certo, então, é, liguem, a ligação para ele é depois que vocês fizeram a cagada, né, então, três horas da manhã, duas potas, o travesti o anão, prepara o cartão, liga para o doutor Eduardo, que é, é, ele, ele vai acabar resolvendo para vocês, evitando que vocês falem bobagem lá, tá. E a live de hoje eu convidei ele porque teve aquela operação midiática da Polícia Federal essa semana, né, que inclusive acabou aí abarcando pessoas que eu considero minhas amigas, etc., e me parece, me parecia, é, de cara, que tinha alguma coisa errada, né, e, é, pelas fotos, etc., eu olhei o que foi aprendido e falei, bom, para mim, aquilo que está em cima da mesa não é PC, é, eles apreenderam, é, brinquedo, certo, não, não apreenderam arma, para fazer toda uma, uma, uma operação midiática sobre apreensão de armas, né, tentando inclusive ligar a, a, a apreensão a, a, a caques, etc., né, mancha arrastar mais ainda o nome na lama, é, é, dos caques, né, que parece que isso vai virar um padrãozinho midiático daqui para frente, falei, olha, além de ajudar o meu colega, né, é, que vai precisar, é, é, porque a operação partiu daqui de Curitiba, então a gente estando por aqui, é, fica mais fácil, é, é, falei, olha, isso daí tem cara de algumas operações que o doutor Eduardo atendeu, é, na, na vida prática dele, que tinha uma série de problemas, inclusive ele absolveu uma porção de gente, é, porque a, a operação não era bem do jeito que eles contaram, tá, então, é, é, o que que eu fiz? É, eu tive acesso aos autos, baixei os autos, conversei com o doutor Eduardo, né, falei, olha, isso, aquilo, aquele outro, o que que você acha? Ele até me falou, olha, se a gente conseguisse, o, a chave disso daí é descobrir se o tal do Kit Rony é ou não é, PC é, né, e verificar se os acusados lá realmente, é, tiveram acesso a isso, ele vai explicar um pouquinho mais pra frente, é, na live aí, qual que é a questão. Então, é, eu, eu pretendo começar a live expondo, é, o processo, né, fazendo aqui uma análise do processo, pontuando algumas coisas do processo, e, é, a partir daí, a gente vai comentar com o doutor Eduardo, fazer uma análise se isso é crime, não é crime, se houve exagero, se não houve exagero, etc, etc, então, sem grandes delongas, né, é, eu vou pôr na tela pra vocês o, o processo, certo, eu tirei o nome de todo mundo, tirei as partes que não interessa, tirei o blá blá blá, deixei só aquilo que a gente vai discutir ali, porque realmente parece que é uma operação que começou, é, bem, com eles apreendendo arma de fogo, etc, etc, que daí, beleza, não tem problema, e daí, dali pra frente, com base em folclore tirado da bunda e preconceito contra armas, virou uma operação, aí, é, anti-armamento, né, anti, 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 é, pessoas que, que, que gostam de arma, né, Então, eu vou pôr na tela pra vocês, aí, é, o acesso que eu tive, ele é relativo ao pedido do Ministério Público, a parte que tem disponível hoje, né, é, o pedido no Ministério Público, com base nos dados que já existiam, do inquérito anterior, e, é, a fundamentação que, é, fez com que o juiz deferisse as buscas e apreensões, é, na parte, é, é, dos, dos, dessa última operação, que foi em 27 estados, contra várias pessoas. Então, o resuminho da história é o seguinte, em 2017, eles prenderam um pessoal que mandava arma, arma de fogo, munição, carregador, arma mesmo, PCM mesmo, é, 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 do Paraguai pro Brasil, via Correios, né, e vendia pelos Correios, daí, esse cara que vendia arma, arma mesmo, comprava de um cara que vendia kit Rony de Airsoft, é, 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 eles fizeram contato, aí a Polícia Federal foi atrás desse cara que vendia kit Rony de Airsoft, porque na cabeça deles, o kit Rony era produto controlado, e talvez, no começo da operação, as lunetas fossem realmente produto controlado, mas depois deixaram de ser, e daí, essa última operação, eles estão pegando só os caras que vendiam kit Rony, luneta, e os trouxas que compraram esses negócios no Mercado Livre, certo? É, então, começa aqui o Ministério Público, é, Operação Mercado de Armas, né, Polícia Federal, ó, uma toqueira, o pessoal tava com saudade, passou aí, é, o pessoal que tava com saudade, é, aliás, a Polícia Federal sempre tem que dar nome bonito pras coisas, né, Operação Mercado de Armas, né, o único erro nesse nome aí que não tem arma, só tem brinquedo, né, é, prisões cautelares, busca apreensões, é, daí denuncia todo mundo, é, numa coisa só, certo? E aqui conta, né, é, em 2017 foram apreendidas armas de fogo, acessórios e munições em Curitiba, que vieram lá de Foz do Iguaçu, vindo do Paraguai, né, e analisando o inquérito policial, e aí começa a, 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 a ideia, né, que o objeto postal e tal era arma, esse era arma mesmo, né, daí foi um revólver, é, fizeram perícia na arma, a arma realmente, é, fazia disparo, né, então tem laudo comprovando que era arma de fogo mesmo, certo? Daí o outro objeto também era arma, foi apreendido também a arma, né, é, isso tudo enviado pelo correio, deixa eu só pausar um negócio aqui que tá dando, ó, aí foi feito balística, né, realmente tinha, né, é, aí realmente, ó, como o Cacá falou aqui, vem tudo do Paraguai, né, ai, porque roubaram dos Cac, ai, porque o cidadão, não, vem tudo do Paraguai, não vem com história, não, vai botar chip na arma lá do Paraguai e não vem com chip, então não adianta nada. O Cacá se manifestando aí, oi Cacá, tudo bom? Como é que tá? Aí, é, outra, aí, a terceira apreensão, eles já pegaram kit de conversão Glock em carabina, aí, é, eu já vou colocar pra vocês que já começa o preconceito, e aí é que vem a grande questão, me parece que toda essa operação, ela parte de uma premissa que é uma premissa equivocada, e essa premissa é a seguinte, o kit Rony transforma uma pistola numa carabina, mais pra frente vocês vão ver eles falando que o kit Rony transforma uma pistola em um fuzil, né, pra vocês verem o nível de contato e conhecimento que esse pessoal tem com o mundo das armas, tá? Mas aqui a gente já tem o primeiro indício, vou pôr de volta na tela, aqui, ó, dois kits para conversão Glock em carabina, né, é, é, e daí, dali pra frente começa os kits de conversão Glock em carabina, daí já descobriram o nome do negócio, o kit Rony, que no começo eles não sabiam nem o nome, tá? Aí vem o primeiro destaque, por meio do memorando tal, foi encaminhado o material para a perícia, ou o kit Rony, né, o respectivo laudo de perícia registra que foi realizado em um kit de conversão de Airsoft Glock em carabina de Airsoft, completamente sem sentido, ainda destaca que sobre a coronha do kit há uma mensagem na língua inglesa cuja tradução diz, aviso, isto é um brinquedo, tá escrito no negócio que é um brinquedo, que não serve, né, não, mas é, mas é, vira fuzil, vira fuzil, porque nós manjamos, né, a gente é que fez lá a, a, como é que chama, a apostila, a gente que faz o teste, a gente que define o teste, a Iene, não sei o que, não sei o que, mas os caras acham que um brinquedo transforma a pistola em fuzil, tá, tá bacana, tá, tá, tá favorável, né, e depois o retardado sou eu, mas vamos lá, diz aqui que usar de forma errada pode resultar em ferimentos graves, e daí vem a parte importante, por fim, conclui ter sido projetado para arma de brinquedo, mas, mas, o kit se acopla em uma arma real e modifica, fixa e modifica o aspecto visual da arma, ou seja, fica uma arma ameaçadora, uma arma, é basicamente as faixas de velocidade da arma, né, todo mundo sabe que quando você compra o carro, você pode mandar instalar as faixas de velocidade, que é aqueles adesivos que você põe no carro, que é uma faixa que vai em cima, que aumenta a potência do motor em mais de 150%, né, aí vocês começam a ver a linha de raciocínio que está se desenvolvendo para tentar transformar um brinquedo num objeto proibido, né, já começa aí o preconceito contra armas, né, aí eles fazem mais algumas informações, etc, aí vem mais uma apreensão, mais um kit Roni, tá, esse aqui especificamente, tá, depois guardem, esse aqui é um kit Roni de verdade, tá, esse aqui é um que tem cano, etc, 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 então, esse aqui realmente é PCE, tá, então, esse eles pegaram bem, tá, aí, concluído o laudo de perícia, ficou consignado que o kit de conversão para pistola para carabina e um sistema ótico de pontaria Red Dot e os acessórios se mostram funcionais para armas de fogo caso sejam utilizados modelos de armas compatíveis. Então, esse específico, que era realmente um kit Roni, que tem cano, etc, etc, esse sim era PCE, certo, e daí eles usam esse para misturar com os outros que são da Airsoft, mas vamos continuar lá vendo. Aí, olharam mais um aqui, aprenderam mais um, né, um acessório conversor de pistola em carabina, de volta a história de converte pistola em carabina, o qual é capaz de funcionar com armas de fogos reais e continua a mesma lá daí, certo, aí vem aqui kit conversão Roni, etc, etc, e daí vem essa parte aqui que é uma pérola, a cereja, essa aqui é uma delícia, essa aqui diz o seguinte, encaminhado o material para perícia, o laudo de perícia, consigna que foram realizados os exames em dois kits de conversão de arma curta, de Airsoft para arma longa de Airsoft, eles ficam insistindo que transforma de arma curta em arma longa, e podem ser considerados compatíveis com arma de fogo, pois é possível realizar disparos. Entretanto, a utilização dos kits não é adequada ao uso tático, tá? Traduzindo, se você bota a arma dentro do kit e puxa o gatilho, estando com munição na câmara, ela dispara, porque nessa situação, a arma sempre dispara. Se você enrolar a fita isolante em volta da arma e deixar o gatilho de fora, com munição na câmara, ela dispara, certo? E aqui vem, entretanto, não é adequado ao uso tático. Por que não é adequado ao uso tático? Porque dispara uma vez, e não cicla, né? Então daí, se você quiser fazer um único disparo com estilo, aí serve. Agora, se for fazer mais de um, não vai dar certo. E daí continua pra frente, e daí eles começam a descrever o que o ciclano, o que o fulano fez. Eu fiz aqui uma descrição do que cada um comprou, etc, etc. Mas basicamente é o seguinte, a gente tem um cara que comprou, vendeu arma de fogo, esse daí tem que ser preso mesmo, criminoso. Aí tem o cara que comprava e revendia Kit, Rony, Airsoft e Luneta, que é contrabando, beleza, tudo bem. E daí depois vem os funcionários que ajudavam esse pessoal a trabalhar, a mulher que levava pra postar no correio, o cara lá que emprestou o nome pra... o cara que emprestou o nome pra abrir conta no mercado livre, essas coisas assim. E daí mais pra frente, a gente tem os trouxas que compraram, os trouxas que compraram. E aqui eu aponto mais um caso de preconceito contra armas. O Beltrano aqui tá sendo investigado, entrou, tomou busca e apreensão por quê? Pelo seguinte, foram verificadas diversas fotografias de pistolas, fuzis, revólveres. Meu Deus, tem foto de arma no Facebook, busca e apreensão na casa do cara. O cara tomou busca e apreensão porque tinha foto de arma no Facebook. E porque ligou pro cara que vendia os kit Rony. E daí, vem lá a parte dos pedidos, em síntese, nas tabelas as baixos, os objetos postais apreendidos que continham armas reais, munições, beleza, armas reais e munições tá dentro da operação da polícia, tem que prender mesmo. E daí vem acessórios para armas ou acessórios para armas Airsoft, que afinal de contas não vai. Aí o Thiago tá perguntando, afinal, o kit Rony é proibido ou PC? Não vamos dar spoiler, mas a resposta está dentro desse processo. Não vamos dar spoiler. Mas, continuando, daí tem uma lista lá do que foi aprendido, pra não ficar muito longo, pra não expor as pessoas, eu tirei, tá? E daí começa a parte que pegou e pegou pesado. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa tela aqui. Não, não é burro. Isso de mandar na casa dos trouxas. A parte que pegou e pegou pesado, tá? É, exibir. Não. Não acho que dá. Vou voltar do jeito que eu tava. Tá. A parte que a coisa pega ruim, tá? Tadeu, não perdeu nada, chegou na parte boa. Nos kits dos AAs, né, autos de apreensão, 556, 1228 e 262, os respectivos laudos mostram que tais kits são acessórios destinados a armas da Airsoft, mas podem ser utilizados em armas reais, embora o teste com o kit AA 262 tenha causado danos à arma. Ou seja, o delegado falou assim, fulano, veja lá se o carro pega, né? Veja lá se o carro pega, veja lá se funciona esse carro. Aí, o perito foi lá, bateu na partida, o carro pegou, pegou fogo, incendiou, queimou o carro inteiro, né? Daí o perito botou lá no laudo. Funciona, pegou fogo depois que ligou o motor, mas funciona. Pra bater na partida, pegou, né? Como é que o cara me põe no laudo que o troço funciona se causou danos à arma, tá? O perito perdeu a Glock dele, perdeu a Glock dele, foi testar na Glock dele, estragou a Glock e daí de raiva o cara pôs é, 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 Funciona sim. Lógico, repetindo pelo que eu falei, se você pega uma arma amuniciada, enfim, qualquer coisa que vista a arma e puxa o gatilho, ela vai disparar, o primeiro disparo ela faz, né? É, agora, pra funcionar, tem que funcionar do jeito que eles estão querendo dizer, ou seja, transformar um, uma pistola e uma carabina, a meu entender, tá? De leigo, certo? Que carabina que a gente tem hoje nacional? Uma CTT-40. Então, o funcionamento da arma usando o kit Rony, ela tem que ser equivalente ao funcionamento de uma CTT-40, né? Você não pode dizer que transformou em carabina, sendo que você veste a arma, puxa o gatilho, ela faz um disparo e engasga. Engasga e dependendo do jeito que você usa, o troço até estraga a arma. Aí não tem como. aí é forçação de barra. Mas vamos continuar que vai vir a resposta. O kit Rony é PCE ou não é PCE, né? Vamos a análise do que a nossa querida Polícia Federal, a força policial mais competente do Brasil fez, né? A controvérsia jurídica relevante, isso é o Ministério Público falando, sobre a tipicidade das vendas dos kits destinados a armas de fogo, ou seja, se é crime ou não é crime, pois o vendedor não pode ser responsabilizado pelo uso em arma real. Que aí já tem um entendimento equivocado, porque você pegar um kit Rony que não é PCE e usar numa arma real não torna ele PCE, tá? Já tem o primeiro erro aí, né? Depois o doutor Eduardo vai comentar melhor. Nesses casos, não necessariamente o fato é considerado tráfico de armas. Lógico, se não é PCE, não é arma, se não é arma, você não pode fazer tráfico de armas, mas pode ser contrabando. Beleza. Aí tem aqui uma decisão, né? A importação de armas de pressão sem autorização do comando do exército configura crime de contrabando, porque não é arma de fogo e não é PCE. E daí vem a cereja do bolo que demonstra que eles tinham que ter parado aí. Embora a PF defenda que tais kits sejam PCEs, produtos controlados pelo exército, do teor do ofício anexo, se infere que o exército por seu comando logístico, o mesmo que expediu a portaria 118 do Colog, informou que não entende da mesma forma, pois considerou que os kits do usar não são PCEs, ou seja, aprenderam um monte de brinquedo, aí mandaram lá, ah, é PCE, não é PCE, porra, mas tem cara, é bacanão e tal, não sei o que, porra, meu troço não funciona, tá, será que é, será que não é, continuamos, não continuamos, vamos perguntar para o exército, mandaram o ofício para o exército, exército, é PCE? O exército pegou e falou assim, não, não é PCE, isso daí é brinquedo, tá, não me interessa, eu não controlo isso daí, tá, e daí o pessoal da polícia federal pegou e falou assim, ah, que se foda, vamos continuar prendendo os caras por porta ilegal de arma, tráfico internacional de arma, mesmo o exército tendo dito, dito, exército, eles perguntaram oficialmente, exército, é PCE? o exército respondeu, não, não é, foda-se, foda-se, a gente não quer, a gente não quer ninguém armado, então, como diria o grande Benê Barbosa, se parece uma arma, será tratado como arma, tá, isso aqui transpira preconceito, tá, isso aqui é preconceito, tá, não dá nem para dizer assim, ah, porra, os caras, os caras se enganaram, entendeu, como a gente estava discutindo na live dos triubalistas, pô, será que é, será que não é, será que é, será que não é, eu cheguei a levantar, não sei se foi no triubalistas ou se foi conversando com o doutor Eduardo, falei, cara, os caras tinham que, no mínimo, ter perguntado para o exército antes de fazer, e os caras perguntaram, não era, né, é a mesma coisa, é a mesma coisa que é o seguinte, a galera vai lá e entra no mercado livre para comprar cocaína, não, eu quero comprar cocaína, eu quero comprar cocaína, aí tem um cara vendendo lá, pó branco, certo, aí, ótimo, o cara liga lá e fala, ó, dá barato, o cara que está vendendo fala, não, dá barato, dá barato, aí a polícia federal vai lá, apreende o pó branco, manda fazer a perícia, a perícia constata que é sal, não é cocaína, e os caras falam, ah, foda-se, vamos continuar prendendo os caras por porta ilegal de arma, manda fazer busca e apreensão, vamos prender sal na casa das pessoas, foi isso que aconteceu, na prática foi isso que aconteceu, né, então, só vou responder aqui o superchat, se eu usar um suporte de câmera celular em uma arma, pela interpretação dele, se for um suporte de celular tático, então você está fudindo, meu amigo, se você postar foto no Facebook, então é busca e apreensão no dia seguinte, tá, e daí, continuando, né, continuando a historinha, a autoridade policial também representou para que seja determinada proibição de vendas, olha os motoqueiros, não sei se apareceu, mas, estavam zoando aí na frente, daí a polícia pediu para proibir, mandar um ofício para, para, para o mercado livre, para proibir a venda do kit Roni, aí, o que que o MP disse? Ele falou, olha, quando é Dairsoft, não é PCS, não é PCS, então não tem como mandar o mercado livre proibir, é por isso, é por isso, que tem um monte para vender no mercado livre, que não é proibido, não é proibido, a interpretação deles é a seguinte, não é proibido, se você se meter a pôr a arma, daí passa a ser proibido, que é uma interpretação completamente, a técnica, é, é, da situação, não, não, não faz sentido, tá, daí, deixa eu ver o que mais que tem aqui, de interessante para a gente colocar, é, ah, essa parte é a parte importante, aí tem, a, a, o ofício, enviado, em 25 de maio, ao general do exército, Carlos Alberto Sneiva, do Colog, perguntando, kit Roni, é PCS, aí tá lá, cumprimento cordialmente, para que responda, o kit de conversão de pistola carabina, modelo lá, micro Roni HD 23 BL, que é aquele que tem cano, é kit Roni? É, é, PCS, o kit de conversão Airsoft e tal, o kit de conversão Airsoft e tal, é, PCS, e a resposta, do, Colog, tá, resposta que vocês queriam saber, kit Roni é ou não é, certo, tá aqui ó, cumprimentando cordialmente e tal, para atrapalhar o meu serviço e tal, o acessório que tenho por objeto, modificar as condições de emprego, são produtos controlados pelo PCS, é, pelo, pelo exército, o PCS, de acordo com a letra B e tal, do artigo 15 do decreto 10.030, tá, a transformação de uma arma de porta, em arma portátil, configura a modificação de condição de emprego, então, alguma coisa que realmente faça isso, é, PCS. Nesse sentido, temos, das perguntas específicas, o kit de conversão de pistola para carabina, CA, micro Roni, HD23, se destina de forma inequívoca, para o emprego em arma de fogo, o kit de conversão Airsoft e tal e tal, é para Airsoft, o outro Airsoft, é para Airsoft, e no final, vem aqui, é, é, diante do exposto, este comando entende que o equipamento relativo à letra A, que é o que tem cano, é PCE, e os letra B e C, que são da Airsoft, não são PCE, tá, então, gente, a resposta é a seguinte, os kit Roni, kit Roni mesmo, aquele caríssimo, custa uns 7 mil reais, que ele vem um cano, vem um cano, e daí você tira o cano original da arma, e põe o cano do kit, e daí você usa a arma, como se fosse o ferrolho de uma carabina, transformando, realmente, os dois objetos em uma coisa só, esses são PCE, certo, esses daí, se você comprar sem CII, é a mesma coisa que comprar arma ilegal, agora, os de Airsoft, que não fazem nada, além de encaixar na arma, não são PCE, tá, isso não é PCE, tá, dentro dessa situação, nós temos que, 90% das pessoas, que foram objeto de busca e apreensão, foram objetos de busca e apreensão, por conta de uma coisa, que a Polícia Federal sabia que não era PCE, tá, sabia que não era, eles perguntaram a quem de direito, receberam a resposta, dizendo que não era, e foram atrás, tá, é, aqui a Juliana deu um, se a Tame é pai, o que Tihoni é PCE? é essa que é a lógica, exatamente, né, ideologia de gênero das armas, né, se fica com cara de, 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 que fica com cara de fuzil, é fuzil, né, eu falei que não ia brincar sobre isso hoje, porque a gente, foi a moça ali, foi a Juliana que falou, eu não falei nada, eu só comentei, e daí, eu vou trazer aqui, por último, porque daí teve o pedido, do, do MP, isso que a gente analisou até agora, é o pedido do MP, e daí, pra frente, é a decisão do juiz, tá, essa vara é a vara que era do Sérgio Moro, tá, então, é, existe, é, uma certa questão, né, e daí, eu só destaquei na decisão da, da, da juíza, alguns pontos, ó, observe que embora o laudo tal, tal, aponta que o Kit Rony foi acoplado a uma arma real, a janela de desjeção dessa arma fica parcialmente tampada, impedindo a ciclagem, mas é funcional para armas de fogo real, que é aquele lá que o cara disse, funciona, mas não é pra uso tático, vocês percebem o esforço, pra dizer que o troço, apesar do exército já ter dito que não é PCE, vocês percebem o esforço dos caras pra tentar dizer, não, mas funciona com arma, funciona, porra, se você bota a arma, faz o disparo e não cicla, não funciona, não funciona, certo, não dá pra dizer que funciona, é a mesma coisa que você, é, pegar uma arma de fogo mesmo, fazer o teste de balística, clica, 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 a arma não dispara, aí o cara olha e fala, não, mas tava quebrado aqui o, o, o cão, aí o cara arruma o cão, puxa o, o gatilho, aí disparou, funciona, né, só precisava arrumar o cão, não, não funciona, né, daí vem aqui os preconceitos, ah, mas esse kit também investe pistola de verdade, né, indicando possíveis vendas a possuidores de armas reais, né, aí o cara aqui foi preso com kit, 15 kits Rony e dezenas de lunetas, além de outros acessórios, nenhum PC, prenderam o cara porque o cara tinha um monte de brinquedo lá, prenderam por contrabando, então, porque tráfico integral de armas não é, né, e daí coloco aqui, ó, é possível que um dos kits Rony tenham efetivamente sido destinados ao uso em arma de fogo, o raciocínio que eles estão dando é o seguinte, se você pega um brinquedo, põe numa arma, ela se torna acessório e daí vira PC, é um raciocínio completamente sem sentido, e daí vem por que que, a explicação de por que que essa operação continua, completo, é, o completo, é, desconhecimento de como que a coisa funciona pra tomada, então, na vida das pessoas. Olha lá, especificamente em relação aos kits Rony, as reportagens jornalísticas, tá, o pessoal do UOL falou, o Freixo falou, pela autoridade policial, da efetiva utilização desses acessórios em arma de fogo por crise minosa, causam preocupação, há indicativo de que as armas acopladas ao kit têm sido vendidas por preço mais baixo que fuzis, ou seja, na entrevista que o Freixo deu pro UOL, ele disse que o pessoal do tráfico compra o kit Rony pra transformar a Glock num fuzil, essa é a fundamentação jurídica de 28 manados de prisão, é, 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 expedidos, aí, entendeu? É, o pessoal tá falando aí que cortou a live, mas a parte importante passou. E, continuando aqui, né, a última parte, né, cerejinha do bolo, os denominados kit Rony, em tese, podem se enquadrar na categoria de acessório de arma de fogo, conforme o conceito trazido pelo decreto número 3665 barra 2000, decreto revogado, já faz uns quatro anos, uns dois anos que esse troço tá revogado, tá, é, acho que a primeira revogação disso aqui foi, é, não, 2019, tá, citando o decreto revogado, tá, e daí o 10.030, certo, e aqui demonstra mais uma vez falta de conhecimento, que ele diz aqui, ó, regulamento de produtos controlados, artefato que é acoplado a uma arma, possibilita a melhoria do desempenho do atirador, ou modificação do aspecto visual da arma, isso aqui não é definição de produto controlado, isso aqui, que eu acabei de ler, é definição de acessório, nem todo acessório é produto controlado, a luneta, é, é, um objeto, né, que possibilita a melhoria do desempenho do atirador, ou a modificação do aspecto visual da arma, e não é, PC é, né, o seracote, modificação do aspecto visual da arma, tem gente que diz que melhora o desempenho, lá melhora o grip da arma, que eu acho que é bobagem, coisa, papo de vendedor de seracote, não é, PC é, então, o que que a gente tem? A gente tem o juízo se informando por matéria do UOL, da foia do seu Paulo, né, que diz que o que tirone transforma a pistola em fuzil, e fundamentando essa bobagem, com base em decreto revogado, e definição de acessório de arma de fogo, obviamente presumindo que se é acessório de arma de fogo, é sinônimo de PC, né, e é por isso, é por isso que eu digo para os senhores com tanta frequência, falou em arma, o direito pula pela janela, imediatamente, se joga da janela, pode estar no 25º andar, ele pula pela janela, imediatamente se espatifa no chão, tá, então, para o Rodrigo que chegou agora, Rodrigo, você não viu o anterior, mas a história é a seguinte, eles mandaram um ofício para o exército, perguntando se era a PCE, e o exército disse que não era a PCE, e mesmo assim, eles deram prosseguimento na, 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 na operação, né, foram fazer busca e apreensão em 27 estados, deve ter custado mais ou menos um milhão de reais a operação, para prender brinquedo, tá, essa que é a verdade, tá, então, aí, eu vou colocar o meu querido Sanches, aqui a pergunta, Cesar Melo, continua a pergunta, e agora, com este erro tão grotesco, fica assim mesmo, então agora eu vou parar de monopolizar a, a live, e vou passar a palavra para o Eduardo, só vou pedir, Eduardo, põe o microfone mais perto da tua boca, que está um pouquinho embaixo. Tá certo, então, dá para ouvir agora? Tá melhor. Ok, é, eu acho que para iniciar, né, Cesar, acho que até, de uma das coisas que você falou aqui, a questão do sal e cocaína, e até o pessoal talvez compreender um pouco, o porquê que você fez esse, essa comparação, e para localizar, o, talvez o absurdo jurídico que tenha ocorrido, é explicar, opa, o Cesar saiu, eu vou continuar falando. Pode falar aí, Eduardo, eu vou pegar só um, o que é gerente lá. Tá, o que que acontece é o seguinte, o, a lei 10, 826, a lei de armas, ou o estatuto do desarmamento, como eu chamo, ela, a parte que trata dos crimes ali, a gente trata no direito penal como lei penal em branco. Mas para falar isso de forma clara e simples, para vocês compreenderem o que acontece, até peço que vocês, a título de curiosidade, leiam, por exemplo, o artigo 16. Você vai lá ler o artigo 16, vai ter portar, trazer consigo, transportar, distribuir, ainda que é título gratuito, armas ilegais. Armas, né, de uso restrito, proibidas. E aí o que acontece, é, o legislador utiliza esse tipo de, de, de texto, de, de tipificação, porque senão ia ficar muito extenso, imagina se você colocar na lei 10, 826, todas as armas que são proibidas, certo? É, então ele delega o dizer, até porque quando se trata de um artefato tecnológico, isso pode mudar, pode surgir uma nova arma, e ela entrar naquela categoria de restrito, não restrito. E quem vai determinar isso, são os órgãos competentes. Eles vão te dar a listagem, olha, aqui, essas armas, esses acessórios, munição, incremento, o que seja, ele vai dar a lista e o rol vai estar lá. Certo? E aí aquilo vai se encaixar na, 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 no que está descrito no artigo 16 da, da, da lei de armas. Então o que acontece? O, o complemento, ele se torna a lei, apesar de não ter sido feito pelo legislativo. Mas, então o que que acontece? Para que tivesse efetivamente ocorrido o crime, você precisava ter verificado o complemento da lei. Né? Foi questionado o colóquio, falou, não, aquela arma, aqui, esse acessório aí, o kit Rony, pelo menos esse, para, para, para Airsoft, ele não é PCE. Então você não teria o tipo penal. Né? Você não teria cumprido lá o verbo do, 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 do tipo lá, por exemplo, portar. Né? Porque, na verdade, você não estava portando nada legal, você estava portando um brinquedo. Né? que, por característica de quem conhece o Airsoft, sabe que um, um, um equivalente de Airsoft, uma arma real, tem o mesmo tamanho, vai caber, vai encaixar ali. Certo? O segundo ponto importante ali, que eu vejo, porque você pega qualquer, os crimes de armas, assim, os casos, é, que, que, que eu atuei, ou mesmo naqueles crimes onde o uso de arma de fogo acaba, é, aumentando a pena, né, qualificando o delito, é, sempre é feito o, 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 o laudo de prestabilidade. Certo? Porque, isso eu vou falar aqui até do ponto de vista jurídico, não necessariamente que seja o meu entendimento pessoal em relação à crítica que eu tenho da lei. Mas, por exemplo, o, o artigo 16, ele é considerado um crime de perigo abstrato. Certo? A pessoa portar, ela pode vir a causar mal para alguém. Mas, se, o, 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 o artefato que foi colocado aí, que foi encaixado na arma, ele não gera um incremento na arma, isso até por aquele, acho que aquele, qual, eu não vou me recordar agora, César, o decreto que você me mostrou, você mostrou até agora há pouco ali, que muda a parte visual do, da arma, o, opa, eu não, você está me ouvindo, César? Então, a finalidade de melhorar a arma, dar um incremento, dar um upgrade na arma, ele não se, não se conclui. Então, assim, o cumprimento do delito, no meu entender, ou porque houvesse indício de que, de que o, o crime teria ocorrido, na situação daquele, daquele kit roni, especificamente para, para a airsoft, ainda que encaixasse a arma, e pior, vem o laudo dizendo, ó, dá um tiro, mas impede a ciclagem, você não melhorou, o, 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 o arma, você não deu incremento para ela, ela não se tornou melhor, na verdade, ela se tornou pior, entendeu? A confusão que eles fizeram ali, Eduardo, foi o seguinte, eles confundiram produto controlado, que está listado na portaria 118, então, eu vou abrir aqui os dois, para a gente conseguir ver, né? Então, o decreto 130, ele deu o conceito, porque está no glossário, acessório, artefato que é acoplado a uma arma, possibilita a melhoria do desempenho do atirador, a modificação do efeito secundário do tiro, ou a modificação do aspecto visual da arma, ou seja, um, um rolinho de fita isolante, pode ser considerado acessório de arma, pego o rolinho, enrolo no cabo da minha arma lá, pronto, mudou o aspecto visual da arma, virou a acessória da arma, mas não é porque foi colocado na arma, que virou o PCE, para virar PCE, tem que estar na portaria 118, e a portaria 118, que foi o que eles perguntaram lá, mandaram o ofício lá para o Cologue, para falar, escute, nós não entendemos a portaria 118, você pode me dizer se o Kit Rony é PCE, tendo certeza que ia ser PCE, estão me ouvindo? Estou ouvindo sim. Então, eu acho que até fazer um adendo, que eu acho que assim, até essa questão do PCE que está lá, é ou não é PCE, isso até eu compreendi, o que talvez eu queria mostrar aqui, o que eu estava falando, não é contraditório, é só no sentido de que, tem o conceito ali, no decreto, certo? E a norma sempre vai ter uma finalidade, certo? A proteção que tem, o perigo abstrato, e nesse sentido que eu estava tentando explicar, efetivamente fica mais claro, efetivamente mais transparente a questão, não é PCE, acabou, não é PCE. Mas ainda assim, cabe, imagine, o juiz está fundamentando a decisão dele com base nisso, certo? Com base na descrição do que seria um artefato que chegasse. Mas nem isso chega, porque tem o laudo de prestabilidade que não se prestaria nem a isso. Então mesmo que, digamos, a gente não tratasse só do PCE, mas tratando da finalidade da norma, que é você não dar um implemento para a arma, não dar um upgrade, as outras informações que tem dentro dos autos, elas são incoerentes com aquilo que foi decidido. Entendeu? Porque não é só um aspecto que a gente vai analisar. Eu acho até mais simples até só o lado da questão do PCE, porque é fácil e óbvio, a gente não precisa nem... É objetivo, né? É, objetivo, não é. Isso é complemento da norma. Lei penal em branco, faz parte do tipo, integra o tipo. Então, deixa eu só dar uma explicaçãozinha, Eduardo, que você falou em juridiquês, daí às vezes o pessoal não entende. Ah, tá, desculpa, até se você puder fazer, porque às vezes a gente vai se empolgando e como eu estou falando com vocês, a gente esquece de estar falando com os outros, acaba discutindo como na mesa do almoço, né? É, o que o doutor Eduardo está explicando de forma técnica aí para vocês, né? Apesar de não estar com a barbinha na régua e não estar de terno. Ele está dizendo o seguinte, gente, ou o produto, ele só poderia ser considerado criminoso, a compra do produto só poderia ser considerada criminosa, se estivesse na lista, porque é norma penal em branco. Um pouquinho antes da gente entrar, ele me deu o exemplo, por exemplo, dos maconheiros, né? A maconha é droga? Não porque está prevista na lei de drogas. Lá na lei de drogas, diz lá que o entorpecente é isso, que isso tem esse crime, essa pena, não sei quem, não sei quem, não sei o quê. Mas não é na lei de drogas que você consulta e vê maconha é droga. Você consulta se maconha é droga numa lista da Anvisa, porque a lei de drogas disse, cabe a Anvisa fazer uma listinha dizendo o que é droga, o que não é droga. Então, eles colocaram na lista lá a maconha, certo? Se tirar a maconha da lista, não sai. A lei de armas faz a mesma coisa. Ela diz, olha, o Colog vai meter uma portaria lá e vai fazer a listinha. Se tiver na listinha, é. Se não tiver, não é. E, no caso específico, como a listinha do Colog é um pouco enigmática, então vou pôr aqui na tela pra vocês, a gente tem aqui, ó, tipo de PCE, grupo de PCE, arma de fogo, daí tem arma de fogo automática, arma de fogo mesmo, né? Aí tem acessório, acessório de arma de fogo. Qual que é PCE? Conjunto de conversão de funcionamento, conjunto de conversão de emprego, conjunto de conversão de calibre, supressor de som e quebra-chamas. Como isso, a princípio, tá um pouco mal redigido, ele não, não, não é muito claro, a Polícia Federal mandou um ofício pro Colog e falou assim, ó, dessas aqui que a gente aprendeu, qual que é? E o Colog respondeu, olha, se for Airsoft, não é. Pronto, simples. É Pairsoft, não é PCE, né? Foi isso que eles responderam. E o que a ação aparenta estar fazendo é o seguinte, tentando preencher a norma posteriormente. Então, assim, é como, vou dar um exemplo bem idiota. Eu acho que eu vou fazer, eu desculpa até interromper, mas acho que é um negócio, assim, até um pouco diferente, né? É ser bem objetivo, é estar na lista ou não estar na lista. O que estaria fazendo o juiz é falando assim, eu acho que isso também é. Apesar de estar fora da lista, que é o que ele está fazendo. Ele está tentando fazer a analogia, né? Exatamente. Então, você estaria criminalizando por analogia. Eu acho que parece arma, mais ou menos como você citou aqui a afirmação do Bené Barbosa, é isso que estaria acontecendo. A gente tem que ser objetivo. Está na lista ou não está na lista? Quem que tem que falar se está na lista ou não está na lista se ficou meio duvidoso? O Colog. O Colog falou, não, isso aqui não é. aquilo que a gente se refere, né? O que a gente se refere é isso aqui, é isso que não pode e isso a gente não controla. Então, eu vou dar um exemplo e você me diz se eu entendi, tá? Certo. Vamos dizer que eu inventei uma droga nova e ela dá barato. Certo. Ótimo exemplo. Aí eu começo a vender no mercado livre. Ó, dá barato. Aí o pessoal pergunta pra mim, é cocaína? Eu falo, ó, é tipo, dá barato igual. Entendeu? Daí eles vão lá, apreendem a minha droga, fazem uma análise, descobrem que é o componente X, vão lá na listinha da Anvisa e não está lá. E daí eles começam. Ah, não, mas dá barato que nem cocaína, né? Parecido com cocaína, o pessoal comprou querendo usar onde usa como cocaína, então, deveria estar na lista. Mais ou menos isso, né? Exatamente, exatamente isso. Não está na lista, pode ser substância entorpecente, mas para fins legais, são aqueles que estão naquela listagem da Anvisa. Está na lista da Anvisa, né, nos últimos anos foram incluídas outras drogas, né, como MDMA, por exemplo, quando começou ainda não era, mas chegou lá, a Anvisa falou, não, essa aqui se encaixa para os fins da lei de drogas, certo? Assim como faz, coloca o mesmo papel, aí chega, ó, PC é isso, né, não, isso não é PC, é parece, né, parece droga, né, quer dizer, mas não é, para fins da legislação não é, então, não entra, não posso criminalizar a pessoa, né? Abacadina, droga que eu entendi. Então, então, na prática, a gente teria a situação, vamos dizer assim, vamos dizer que a gente estava fazendo defesa aí de alguém aí que comprou esse negócio aí e está sendo acusado de tráfico internacional de armas ou de ter comprado o PC, devidamente, alguma coisa assim. Na prática, a gente poderia dizer que só o fato do Colog já ter falado que, olha, isso não é PC, já seria suficiente para nem, para já nem considerar o laudo, mesmo que o laudo diga, Ah, não, mas eu encaixei, ah, não, mas eu encaixei a minha arma, puxei o gatilho e fez bang e não extraiu, mas funcionou, é inútil o laudo, né? Sim, porque veja bem, né, César, na verdade, assim, se é aquele lá que vai fazer a lista do que pode e o que não pode, ela já faz essa análise daquilo que o decreto diz e falando, ó, se tiver essa função aqui, você chega lá e proíbe, e faz a listagem daquilo que é proibido para fins da lei de armas, né? Aí você não pode fazer uma interpretação analógica, é verdade, eu não posso, só para ficar claro para a pessoa, eu não posso achar que é parecido e falar que também é crime porque eu acho que parece, certo? Tem que ser restrito aquilo, né? É o que você está dizendo exatamente aí, né, Eduardo? Na verdade, a lista do Colog é mais taxativa do que exemplificativa, né? Sim. E daí, respondendo para o Luiz Eduardo, Luiz, talvez você não tenha visto o começo da live, mas o que aconteceu foi o seguinte, a Polícia Federal listou os que eles tinham aprendido e mandou um ofício, esse negócio aqui é PCE e o Colog respondeu com todas as letras, amigão, se for para Airsoft, não é PCE, tá? É basicamente isso, tá? O kit Rony que é PCE é o kit Rony próprio para emprego em arma de fogo, esse é, tá? Porque daí, esse sim, é destinado para isso. Se a pessoa faz um uso diverso da destinação, né, mesma coisa que, por exemplo, vou comprar um rojão, certo? O rojão serve para matar as pessoas, mas não é arma de fogo, certo? Você acende, né, usa fogo, sai fogo, faz barulho, faz bang, mas não é arma de fogo. Se eu comprei um rojão e resolvi dar de black bloc e acabei matando alguém com um rojão, ele não se tornou uma arma de fogo por causa disso, né? Eu posso ter cometido um crime ao fazer isso, é, é, matar alguém, etc, etc, Até, apesar de que eu não vejo nenhum crime em alguém pegar um brinquedo e tentar fazer alguma coisa com a arma de fogo, né? O máximo que vai acontecer é se machucar, né? Mas, é, 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 parece que o raciocínio que eles estão tentando fazer é o seguinte, emprestar uma periculosidade ao objeto pelo uso que se está dando. E daí, eu queria que você fizesse uma argumentação, ou discorrência aí pra nós, sobre o seguinte, Olha, uma coisa que o pessoal ali não está entendendo é o seguinte, Ah, o cara vai comprar o kit roni pra pôr numa arma, mas eles não entendem o seguinte, O kit roni funciona numa arma, beleza, tudo bem, só que tem que entender o seguinte, O cara já tem a arma, ele já tem a arma, o kit roni, na prática, pelos testes que eles fizeram, Piora a arma, mas vamos dizer que melhorasse a arma, a ergonomia da arma. Você, a meu ver, você não tem um aumento de periculosidade substancial ao você vestir a arma no kit roni. Daí, se você puder fazer aí uma consideração sobre a relevância penal dessa ausência de periculosidade, Agradeceria. Então, eu até me toquei de uma coisa aqui, né, se a gente precisaria talvez nem ir até pra questão da listagem do Colog, Mas é efetivamente o que você acabou de falar, a lei de armas se trata sobre armas de fogo, né, Eu acho que tem até um dos, uma das, da parte do texto que você mostrou ali, Que acho que tem um dos aparatos que foram apreendidos pela polícia, Teria descrição em inglês do lado, dizendo que era um brinquedo, pra começar aí, né, Então nem, nem se trataria de achar, ou fazer analogia lá, ou já chegar e falar, ó, Não, não se encaixa na lei de armas, porque a lei de armas é sobre armas de fogo, né, Não é sobre uma coisa que não é arma de fogo, que é o airsoft. Mas acho que talvez o ponto que você tá querendo dizer é o seguinte, Eu preciso, digamos, aquele, esse instrumento que é a arma, pra fins legais, a gente também faz uma análise, Que é assim, ela tem que cumprir a finalidade dela, certo? Se ela não, 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 não cumpre, é, pra fins penais isso não vai ter relevância, Isso vai ser tratado depois. Talvez o que você colocou e faz, ó, encaixa ou não encaixa, é, fica indiferente, Porque você já tem uma, 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 uma situação anterior, que é o sujeito ter uma arma legal. Então, pra fins de lei, ele não tá cometendo delito nenhum. Não há modificação, não há melhoria, não há nada, né, posso colocar lá, né, Provavelmente, né, colocar adesivo, sei lá, ou qualquer coisa, E impedir essa interpretação extensiva, que, por exemplo, ah, eu coloco lá, sei lá, Se eu quiser colocar um adesivo do Mickey, sei lá, na minha arma, Ah, muda, o aspecto visual muda. Mas que relevância isso tem pra punir alguém porque colocou? O que que muda na arma? O que que, qual, qual a característica dela pra fins de lei? Aquilo que a lei tenta proteger, ou diz tentar proteger quando, quando, é, coloca, legisla sobre isso, né, Lá quando aconteceu ali. É, o que que ficou mais perigoso na hora que o cara encaixou a Glock no brinquedo Que justifica a Polícia Federal entrar na casa dele? É, mas acho que era, era, é, exatamente, mas acho que era exatamente isso que eu tava querendo, Talvez você até me interrompeu de forma adequada, que eu tava querendo falar do texto do decreto, né, Que ali tem uma lógica, né, ali, certo? Se essa lógica não é satisfeita, e como aquilo faz parte, né, do crime, ainda que não esteja lá na lei de armas, Mas você vai ter que consultar isso pra saber se pode, se tem relevância pra, pra, pra questão criminal, Qualquer modificação que faça, que não tenha nenhum implemento, ou que não possa, por exemplo, até a parte visual, Na minha interpretação, é de você, a questão até da identificação da arma. Mas um adesivo, pra mim, teria o mesmo efeito do que, do que esse kit Rony pra, pra, pra Airsoft, né, Que o outro que foi citado, aí efetivamente a gente olha e fala, não, é, ele parece estar bem exemplificado aqui na lei, Tanto que tá no rol, assim como cumpre aquilo que tá no decreto, né, vai ter uma melhoria na arma, Vai ter, vai aumentar a potência dela, é, aí nesse sentido sim, agora, nesse caso não, não há modificação nenhuma. E aí, aí que eu talvez tenha entrado, me antecipado um pouco, e daí falado do laudo, né, Da prestabilidade do, 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 do aparato, do kit, e aí você vê que, que daí fica mais evidente ainda Que pra fins penais não tem relevância isso. Por que não? Mudando um pouco de assunto, você acha que esse equívoco, né, esse, esse FTB aí, que gerou essa operação, né, Porque ainda não tem a informação do que foi apreendido, mas considerando a denúncia, Onde o pessoal que mexia com arma já tava preso, o pessoal que mexia com arma, com munição e tal, já tava preso. O que sobrou da investigação pra frente? O pessoal tava comprando kit Rony, e parece que a maioria ali, grande parte, era realmente Airsoft, né, Praticamente todos da Airsoft, tanto que o próprio MP, quando, em relação ao ofício pro Mercado Livre, Pra proibir os anúncios foi contra, né, você acha que esse equívoco aí decorre do quê? Aí eu não vou falar tanto de questão legal, César, né, eu já vou, talvez eu precisasse entrar mais no campo da minha experiência profissional E daquilo que eu venho fazendo nos últimos anos. Eu noto, assim, que quando você tem, é, a de droga é uma coisa mais estabelecida, Mas você tem outras leis penais em branco, a questão de alimentos, você sabe, que eu tratei por muito tempo também, É que demandam conhecimento, assim, da parte administrativa, todo esse conhecimento que o CAC tem, Que muitas vezes ele não é o conhecimento comum do cara que vai operar o direito, Mesmo do advogado, ou do promotor, do juiz, e muitas vezes até o policial, Porque o policial, o acesso às armas dele se dá de forma diferente. Ele não vai ver tudo, toda aquela documentação, toda aquela burocracia, Tudo aquilo que vocês precisam ver, tudo aquilo que vocês ficam atentos pra cumprir a lei, Muitas vezes não é de conhecimento, certo? Então, muitas vezes esses equívocos, acredito eu, eles vêm por conta disso. Um desconhecimento dessa parte. Chegar lá, ler a lei de armas, o artigo 16, beleza, tranquilo pra qualquer operador do direito aí, Minimamente formado. Mas, na prática, o que eu tenho observado é isso. Quando demandam conhecimento da parte administrativa, ou do complemento da lei, Aí, normalmente, os equívocos ocorrem muito. Não só na questão de armas, eu já vi em outros casos, Aí depois até dá uma abafada, não se fala mais da operação, Se absorve um ou outro, às vezes até acontece, né? Dá um estardalhaço, chega no final pra condenar dois ou três. Que daí que efetivamente estavam cometendo alguma ilegalidade. Mas, ao meu ver, o equívoco vem desse ponto. Sabe? Outras operações que eu atuei, a parte administrativa, A falta desse conhecimento do por fora, Acaba levando a esse tipo de equívoco. Mas eu vejo... Você acha que talvez isso daí seja o fato de que a polícia, Os policiais em si, os juízes, etc., Como eles vivem num mundo à parte, Onde, pra eles, contato com arma é Vou na loja, escolho o modelo mais bacana que tem, compro, E, pra mim, é arma, Isso daí influencia nisso daí, né? Ah, com toda certeza, né, César? Às vezes não tá... É aquela coisa de botar cada macaco no seu galho. Até por isso que você vai pegar o complemento E você vai jogar na mão do Cologue. O Cologue vai entender o que é arma, o que não é arma. E, para os fins legais, quais que não podem. O que se encaixa lá. Você vai buscar a opinião de quem sabe. Certo? Ainda que possam ter algumas críticas aí, até do Cologue. Acho que não deve ter instituição que não seja passível de crítica no Brasil. Mas é basicamente isso. Você bota cada macaco no seu galho. E qualquer crime, a gente... No direito penal, a gente... É corriqueira a busca de outros profissionais para esclarecer o crime. Você vai pegar um crime de homicídio, você vai buscar ajuda do médico legista, porque tá no campo dele. Não tá no campo do jurista compreender. Então... É, mas você não acha que teve um preconceito ali? Porque eles buscaram o profissional e o profissional deu a resposta. É, que daí ficou evidente demais daí, né? Mas eu acho, assim... Tem outros aspectos que eu vejo, assim, que eu vejo dos últimos anos. Desde que começou as grandes operações, elas partindo aqui de Curitiba, né? E até quando a gente sai aí, vou pra outros estados, outras cidades, aí o pessoal normalmente vem perguntar, ah, o que que tá acontecendo? Como é que é? E... Quando começam essas questões, a gente nota que falta... O tratado dos crimes mais comuns, até mesmo de corrupção, roubo, furto, tributário, é tudo uma coisa mais fácil de instruir, né? Tá tudo mais na cara, né? Agora, quando você tem essa carga toda que você precisa buscar... E eu tô querendo dizer até não só isso, mas a parte bem específica. E aí você reúne isso com um assunto que tem uma falsa polêmica, porque se você vê a manifestação popular, a maioria das pessoas são a favor, né? Tanto da posse quanto do porte. E tem, parece que uma resistência do Estado, a gente vê histórica, a gente vê os problemas, assistindo teus canais, a gente sabe aí que a instrução normativa, muitas vezes, valendo mais do que lei e tal. A gente vê que tem, parece que, por parte do Estado, uma dificuldade nessa questão. Então, tem uma carga, tem um estigma, né? Com toda certeza, tem um estigma. A parte que mais me dói é que, assim, pro pessoal que não tá por dentro, essa parte que eu pus aqui na tela é o fundamento da decisão do juiz, tá? O fundamento do MP, ele tá mais bem estruturado. Mas o fundamento do juiz é o seguinte, especificamente em relação aos que tirronem, as reportagens jornalísticas, tá? Aí eu pergunto pra você, reportagens jornalísticas. Eles pegaram reportagens jornalísticas lá do InfoArmas. Eles pegaram lá o curso do Fabrício Rebelo. Pegaram lá, é um artigo do Bené Barbosa, entendeu? Até as bobagens lá que o Cactemport escreveu. É isso que as reportagens jornalísticas? Não. É a folha do São Paulo. É o UOL. É lá o OIA, né? E daí nessas reportagens jornalísticas que falam que Kit Rony vira fuzil? Porque se você olhar aqui, é isso que ele tá falando. Efetiva utilização desses acessórios em arma de fogos por Crismos causa uma preocupação porque há indicativo de que armas acopladas ao kit têm sido vendidas por preços mais baixos que fuzis. Ou seja, o juiz leu na folha do São Paulo, na OIA, no Estuera, no UOL, né? Uma entrevista que eu tenho, aposto, 10 mariolas que o Freixo, deu a opinião dele nessa merda aí, dizendo isso. Ó, esse Kit Rony é absurdo. Porque o pessoal põe uma pistola dentro e isso daí vira um fuzil. E isso daí virou fundamento da decisão que mandou fazer busca e apreensão na casa de um monte de gente. Pelo Brasil inteiro. E aí, não tô nem falando porque fizeram busca e apreensão na casa de um amigo meu. Eu tô falando, não é essa parte que me incomoda. O que me incomoda é a dinheirama que foi gasta nessa operação. A dinheirama. Eu, mais uma vez, agora aposto 20 mariolas que não custou menos de um milhão de reais. Se você botar na conta o tempo que o MP gastou, as perícias que foram feitas, o tempo das apreensões, o salário dos agentes, o salário do juiz, os diversos mandados de prisão. Eu não coloquei aqui, mas os caras fizeram toda uma discussão se podia ou não podia cumprir, porque tem dois caras que tinham que cumprir lá nas comunidades e o Fachin tinha dito que não podia. Os caras abriram essa sessão à proibição do STF de fazer a operação nas comunidades, porque era urgente, urgentíssimo, aprender brinquedo de airsoft. Basicamente. É, não, mas acho que até é interessante, né, se você está falando desse ponto de preconceito ou estigma que tentam colocar na questão de armas, se você for olhar, talvez nem possa chamar de reportagem, porque a reportagem já tem caráter informativo. O que me parece que foi juntado lá, teria mais característica de coluna, né, a opinião de alguém sobre isso e não necessariamente aquilo que a lei diz, que era o que deveria orientar a decisão. Tá na listinha? Não, não tá na listinha. Ah, não tá na listinha, então não encaixa, acabou. Até por uma questão de segurança jurídica, liberdade, né, você não tá aqui, então não é, acabou. Nem que não seja isso, até por uma questão de economia, entendeu? Não é fácil pagar as DARF, né? Porra, vamos soltar uma operação em 25 estados, gastar um milhão de reais aí pra ir atrás? Véi, o pessoal do Coloque falou que não é arma, véi, então deixa, então prenda os caras que estão vendendo arma. Ah, mas porra, não pegamos mais ninguém. Pois é, então é isso, né? Ah, mas se não tivesse que tirone, vota no Andrade, vota no Andrade, elege aquele merda lá, ou merda do Amoedo lá, que daí vai ser proibido. Né, aceitem. O Bolsonaro ganhou, não é mais. Não, até é outra coisa, né, César? Eu não vou tentando aqui me segurar, às vezes, pra não falar no juridiquês, mas pra ficar claro pra todo mundo, é a coisa mais básica do direito penal. Você tá na dúvida? Não vai. E assim, tá vários pontos ali dizendo, ah, eu tenho dúvida se é, se encaixa, se não encaixa, chamo o Coloque, parece, não parece, é, não é. Você tá na dúvida? Não vai. Essa que é a questão. Você tem que ter um mínimo de segurança, né, pra falar, ah, não, aqui eu tô vendo que efetivamente tem arma. Depois vai investigar se era do cara, se foi outro que pediu, se não foi. Mas a questão, tem dúvida sobre a legalidade daquilo, tá claro? Foi falado em vários momentos, seja se tava na lista, se não tava na lista, se funcionava, se não funcionava. Tem um monte de dúvida ali que não poderia mover. Tendo dúvida, ou esclarecer se efetivamente evitava essa operação e as prisões, né, ou simplesmente abandonava, falava, não, gente, calma aí, se não tá na listinha, eu não vou aplicar, acabou, não tá na listinha. Pra fins legais tá aqui, o Coloque falou que não cabe, não tá na listinha, deixo. Tenho dúvida? Mais um motivo ainda pra não tomar a medida, pra não avançar. É a minha opinião, porque isso é básico. O direito pulou pela janela e amarrou o pé do indúbio pro réu e levou junto, né? É, eu falei, você deu a... Você falou pra eu segurar no juridiquês, eu não quis usar o meu carro latino, mas explicando é basicamente isso, se tiver dúvida, não vai. Eu acho que até pra você mudar, ainda que hoje em dia, por exemplo, já não se pode mais fazer condição coercitiva, mas a busca e a apreensão é uma medida restritiva, né? Quem passa por uma situação dessa é um negócio meio surreal, assim, né? E tem uma estigmatização, até o cara depois explicar, ah, não, não fiz nada, não cometi nenhum erro, simplesmente comprei um brinquedo. Aí pode ter o crime por parte de quem tava vendendo, que seja contrabando, mas por parte do... Pra fins da lei de armas, aquele cara que comprou não teria... É porque a descrição cronológica, pra mim, eu penso assim, ó, começou bem, aí eles arranjaram uma premissa, uma premissa equivocada, e quando perceberam que a premissa tava equivocada, provavelmente já tinha um gasto muito empenho, né? Dedicado muitos recursos em cima disso, e daí não quiseram mais voltar atrás ao receber a história, porque a grande questão, a grande questão que me vem é o seguinte, se você analisar o pedido do MP, até depois vai tá público aí na internet, não, o processo não tá mais, então quem quiser ler, pode ler, é bem longo e tal, mas você percebe claramente, eles começaram aprendendo arma de fogo com um cara que vendia arma de fogo, esse beleza, né? Fica provado que chip em arma é coisa de tonto, né? Porque as armas estão vindo do Paraguai, arma e munição, tudo vindo do Paraguai, beleza, tem que prender mesmo, leva o cara preso, desmantela uma forma de abastecimento do comércio ilegal, né? Sim. Aí, esse cara que vendia as armas de fogo, também fez contato com o cara que vendia kit Rony. Nesse caso aí, como era 2017, a princípio ainda era a PCE as lunetas, e daí a investigação ótima, beleza, é PCE a luneta, vamos atrás do cara do PCE, e daí eles levantaram quem trabalhava para o cara que vendia o kit Rony e trazia as lunetas e começaram a monitorar quem que estava comprando no Mercado Livre os kit Rony. E daí, mandaram o FIS para o Mercado Livre, levantaram o nome de todo mundo, todo mundo que caiu no grampo perguntando se dava para usar em arma real. Eles consideraram, opa, o cara está falando em usar em arma real, então provavelmente é PCE. E daí eles criaram a premissa na cabeça deles de que era PCE mesmo. E daí provavelmente alguma boa alma, alguém, alguma alma caridosa, né? diante das várias perícias feitas, onde o cara disparou e o troço não funcionou, e muito provavelmente na hora que estragou a glock do perito lá, quem não pegou o começo da live, depois assista, mas em uma das perícias, o troço danificou a arma, e o cara ainda assim atestou que funcionava, estragou a arma dele, mas funciona, né? É completamente sem sentido. Eles partiram da premissa, olha, esse troço é... Alguém deve ter falado, porra, mas o troço funciona, mas é uma forçação de barra. Não é melhor a gente perguntar para o Colog? Aí agora em maio, um mês antes de ser deflagrada a operação, provavelmente já estava tudo pronto, tudo engatilhado, eles provavelmente tinham certeza da resposta, pediram provavelmente a separação dos valores, já marcaram com todo mundo, já viram quem não tinha medo do Covid, acertaram tudo e falaram, beleza, o exército vai responder que é PCE, e nós vamos prender esses caras, e já vamos avisar a mídia toda, a Folha do São Paulo, a OIA, a Isto Era, todo mundo, a Gobo, né? A Gobels lá, para vir filmar junto, já estava tudo acertado, aí volta lá o ofício do Colog, o pessoal do Colog diz, é, não é, não é PCE. E daí muito provavelmente, alguém ia tomar na tarraqueta, se cancelasse a operação, o espírito corporativista deve ter prevalecido, e a operação foi em frente. aí dentro da, dentro da, até para a gente ir para os finalmentes, a gente já está com uma hora de live, e para a gente ir para os finalmentes e colocar, o que você acha, Eduardo? Você preferia estar na posição de acusador, ou você preferia estar na defesa aí nesse processo? Na defesa, com toda certeza, né, César, porque, veja bem, aqueles conceitinhos básicos de direito penal, né, não querendo entrar, mas é os três pontos básicos ali, né, para fins de crime, está na listinha, não está na listinha, acabou, né, você não pode, a gente fala, criminalizar por analogia, que é, falar assim, vê uma conduta que eu acho parecida com aquela que é proibida, e eu vou lá, investigo, faço busca na casa das pessoas, violo o domicílio, restringe liberdade por um período, e fora todas as dúvidas, né, um indúbio pro réu, o princípio da reserva legal, esses que são conceitos jurídicos, mas que querem dizer efetivamente isso, ó, está na listinha ou não está na listinha, não pode ser parecido, tem que ser aquilo que está dito lá, tem que ser claro, a lei penal tem que ser clara, são conceitinhos básicos que a gente aprende lá, nos primeiros anos de direito penal, e hoje em dia, assim, parece que não tem valido, né, e aí quando você pega um assunto desse, que tem um estigma social hoje em dia, você tem grupo pra, pra, pra lutar contra o direito de ter arma, querer restringir cada vez mais, mesmo não estando na lei, né, a gente se coloca, acaba, às vezes, até levantando a bandeira, porque olha assim e fala, pô, não dá mais, a gente tem que dar uma segurada, né, a gente tem algum, o meu posicionamento político, filosófico, hoje você sabe, a minha é questão de restrição do Estado, eu não quero aumentar, permitir que o juiz faça uma interpretação extensiva, né, sendo que o trabalho dele é olhar a listinha lá e falar, tá aqui ou não tá aqui, né, se ele tiver dúvida, de que se trata de crime ou não, na dúvida ele não toca pra frente, são, assim, conceitinhos básicos do direito penal, até não é, apesar da, da, da complexidade toda da questão das armas, mas no caso em concreto, pra mim, parece que não, não há muita complexidade, se você voltar ali, pros princípios do, do direito, aquilo que importa efetivamente pro crime, é, me sentiria, é, não diria que não me sentiria preocupado, mas, é, me sentiria mais confortável, efetivamente, na condição de, de advogado, até que é a função que eu exerço, né. Então, você acredita aí que, com essa, com essa, colocando aí, fazendo a pergunta, respondendo, ó, o Polon vai entrar aí, vamos, vamos ver o Polon ficando puto com a Polícia Federal aí, é, pessoal que não sabe, o Neiros Games, é amigo nosso, Oi, Daniel, tudo bom? Daniel, fez quampou com a gente lá, então, pessoal que tem raiva, é, de mim, tá, depois vocês mandam aí, um abraço pro Eduardo, porque eu já apanhei do Eduardo, e já apanhei do Daniel também, que a, a galera que fazia, quampou aí, todo mundo junto, né, então, o pessoal que tem raiva de mim, aí, esse pessoal já, já me bateu aí, já fizeram o que vocês, é, tinham vontade de fazer, tinha vontade de fazer, né, mas, é, o que eu tava falando é o seguinte, conversando com o Eduardo, Eduardo, eu, eu levantei com ele, falei, cara, a gente tinha que conseguir um parecer de um, de alguém do exército, é, dizendo que esse negócio aí não é PCE, né, porque eu olhei os dados ali, né, comecei a olhar, vi que o cara falou que, que falhou na, na ejeção, que não tinha janela de ejeção, até na outra live, eu tinha levantado essa questão, falei, ó, eu acho que essa janela de ejeção não tá aberta, não me parece aberta pela foto, né, é, é, falei, e perguntei pra ele, falei, cara, será que se a gente conseguir um parecer do exército, dizendo que esse troço não é, é, não é, PCE, será que esse troço não anula, a operação em relação a todos os que compraram o negócio, e daí o Eduardo passou pra mim e falou, olha, a chance de anular é muito grande, a chance de anular é muito grande, por conta disso que ele acabou de explicar, que daí, é irrelevante, se, é, 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 você quis comprar pra usar na arma ou não quis comprar pra usar na arma, por causa do exemplo do caminhão de sal, se você comprar, é, é, se você comprar, é, opolão aí, se você comprar, um, cem gramas de sal, pretendendo usar como cocaína, e até ter feito placebo e achar que o sal deu pra você barato lá, não importa, cara, não é cocaína, não é tráfico de drogas, não é uso de drogas, não é nada, é um idiota que usou sal, é só isso, boa noite, Polão. Boa noite, César, boa noite, Eduardo, tudo bom? Boa noite, Polão, prazer te conhecer, te vejo mais pelo trabalho do César aí, por redes sociais aí, mas, bom te falar contigo pessoal, pessoalmente não, diretamente. É, diretamente, a satisfação é minha, Eduardo, o César sempre dá ótimas referências de você, eu quero aproveitar e pedir desculpa em público, o César teve um maluco que ligou hoje de madrugada na casa dele pra fazer consulta, né, e te escapou de ser mandado a merda, mas o, eu queria fazer uma pergunta pra você, doutor Eduardo, se eu que sou um advogado processualista, eu trabalho com processo civil, direito do agronegócio, tô puto pra caralho com isso aqui, eu queria saber se, vossa excelência, como é que você se sente vendo uma merda dessa? A propósito, a propósito, eu tô vestido assim porque hoje eu vou derrubar a lua, eu vou derrubar a lua, eu tô armado aqui, eu vou derrubar a lua, polícia federal, polícia federal, prepare-se, eu vou derrubar a lua, ó, aqui, minha bazuca atômica de brinquedo, e aí entra na casa de um cidadão, destroem a reputação de um advogado, de um instrutor, de um amigo meu, teve filha da puta compartilhando foto em grupo, falando, ó, o amigo do Polon é traficante de armas, seu filho da puta, seu bando de filho da puta, olha o tamanho da merda que vocês estão repercutindo aqui, você me diz um desabafo, viu? Não, que é isso, me importe um palavrão, tem mais um ponto importante que um, um chará César, que é advogado também, ele colocou, sabe o que que vai acontecer, Polon? Por causa dessa repercussão que o pessoal deu, nessa operação Toy Story, que eu achei genial, que o pessoal, legal ver também, observei, a repercussão que vai ter é o seguinte, vai ter um monte de caque sendo preso com arma de pressão e luneta, porque saiu em todos os jornais, que desprenderam traficante de arma, ilustrado com kit roni, de airsoft e luneta, aí o policial, que não, não, não está informado, não está atualizado, ele falou, pô, mas eu vi, eu vi na TV ontem que isso daí é arma, é acessório de arma, a Polícia Federal prendeu um monte de gente por causa disso, aí o trouxa do CAC, com uma arma de pressão e uma luneta lá, dessas de 200 reais, vai acabar sendo conduzido para a delegacia. A gente tem um trabalho desgraçado para tentar conscientizar a respeito das leis, indo de comando em comando, mandando a postila para a polícia, e o escambau A4, para depois a merda da Globo e o lixo do SBT, que o SBT também não ficou atrás nessa daí, vim pegar e fazer um estardalhaço todo desse, ainda mais na casa de um cara que não comprou, não comprou, tentou comprar um acessório de brinquedo, tentou comprar um acessório de brinquedo, puta que pariu. Você veja que a casinha foi montada de tal forma, que hoje eu vi o Carlos Bolsonaro divulgando a operação. Puta que pariu, sério. Vi, vi. Realizações da semana do governo, e daí tinha lá, operação apreendeu traficantes de armas, etc. É verdade, essa operação prendeu traficantes de armas. Em 2017, em 2017 eles foram presos. Essa segunda fase que aconteceu hoje, apreendeu gente que comprou brinquedo no Mercado Livre, Operação Toy Story. Operação Toy Story. Não, isso tem que ser falado. Isso tem que ser falado. E o mais interessante é o seguinte, o grau de... Cara, está escrito na porcaria do troço. Isso é um brinquedo. É, foi o que eu citei uma hora e eu falei, né? Realmente, a gente fica... Voltando à pergunta que você fez, é lógico que a gente fica pé da vida também. Sim, porque o que acontece? Eu não sei, eu acredito que você também, né, a gente às vezes tenta imprimir aquela ideia que a gente tem e tentar dar uma função um pouco maior do que só ganhar dinheiro com o nosso trabalho. Entendendo como essencial efetivamente para a sociedade, porque isso aí ultrapassa até a questão de armas. Entendeu? Então, Eduardo, eu estou me sentindo, no Brasil, estou me sentindo um imbecil, tá? Eu tenho uma biblioteca aqui com mais de 5 mil livros, eu gastei uma fortuna em livro, que eu podia muito bem ter comprado em cerveja, em disco de funk. Venda e compra e me chama. Não serve para nada. É? Não serve para nada. Não serve para nada. Podia ter gastado em munição no stand. Não, é desanimador, porque você vê, às vezes, os conceitos básicos de direito penal, de direito processual penal sendo jogado no chão, e isso interfere na liberdade, que eu acho que, do modo geral, não só a liberdade no sentido de direito a possuir ou portar uma arma, você vê, é violado o domicílio do sujeito, até a mesma imagem, como foi, você citou aí, colega, sendo exposto em rede social por conta de uma operação dessa, ainda que não seja uma atuação direta da própria operação, mas de outras pessoas, acaba expondo até você explicar depois, né, porque botou a peixe de criminoso no cara, fica difícil você tirar o estigma depois, né, e a gente sabe o que estraga, o cara deve estar em casa lá, desolado, vive aquela situação surreal, a polícia bate na porta, deixa eu entrar, cumpre mandado, vamos ver o que você tem de ilegal aí, e pega brinquedo. É, não, eu tenho algo aqui que é ainda mais perigoso que a minha bazuca super power laser de derrubar a luz, eu tenho isso aqui, ó, isso aqui você tem que tomar cuidado, ó, isso aqui é terrível, isso aqui mata toda uma nação, isso aqui é aquele joguinho de talher de escoteiro, ó, isso aqui é fatal, isso aqui é pra acabar, é o escárnio, essas pessoas merecem o escárnio, merecem o escárnio, merecem, é, 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 o, 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 o resto da vida, ó, ele ainda divide, isso aqui é tão letal que divide, ó, você pode comer com um garfo, com uma colher, isso aqui mata todo, dizima uma civilização, pros critérios de quem conduziu essa operação. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o sujeito que tava fazendo esse troço, a senhora que viu o brinquedo tinha que pelo menos falar, gente, para, 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 desliga a câmera, para, desliga a câmera, que vai dar merda. Mas o vídeo de hoje, né, lembra que lá, agora há pouco tempo atrás, lá, entraram na casa de dois velhinhos lá, pegaram bandeira do Brasil, camisa do Bolsonaro, né, máscara, acho que era do Puff, não sei o que. Entraram numa chácara, tinha uma máscara de ursinho, cara, de ursinho Puff. Eu reconheço que tem um filho pequeno, né, senão eu não sabia que era desse personagem, mas era isso mesmo. O mais absurdo é o seguinte, naquele caso lá, era gritante a perseguição política, então o pessoal já entrou com vergonha. O mais absurdo nessa aqui, é que até agora os caras estão achando que eles são o Rambo, eles são o Stallone Cobra. Eles fizeram a puta de uma cagada, e ainda não se deram conta. Não se deram conta. Eu peço para vocês que estão vendo aí, tem o quê? 600 pessoas vendo a live. Pelo amor de Deus, tem alguém que entende de Photoshop aí? Nós precisamos de memes, uma enxurrada de memes sobre a Operação Toy Story, porque esse povo merece o escárnio. É esse cara que nega teu porte. É exatamente esse cara que nega teu porte. É o cara que decide com base na entrevista do Foia do Seu Paulo, né? É isso. E daí, fazendo um jabazinho aí, no final, eu diria o seguinte, seria mais complicado lidar com esse processo se a gente fosse se basear só nos pareceres, nas perícias feitas lá pelo pessoal da Polícia Federal, pelos períodos da Polícia Federal, porque dá para ver que os caras forçaram a barra para dizer que o troço funciona com o armamento, né? O cara colocou lá, estragou a minha Glock, mas funcionou, né? Então, a gente tem a forçação de barra. Mas, não parece, para quem tem um mínimo de conhecimento da legislação específica, não parece muito difícil anular a operação referente às pessoas que compraram os equipamentos de Airsoft, porque, efetivamente, a principal prova que seria mais difícil de conseguir, que seria uma informação da entidade que foi quem redigiu a portaria e quem é quem dá a palavra final sobre o que é PC ou não é PC, já está lá nos autos, perguntaram é PC e eles responderam olha, se for Airsoft não é PC e pelo que a gente pode entender todo mundo que comprou no Mercado Livre comprou de Airsoft, né? Então, não vejo grande dificuldade. Pessoal aí que tiver fudido nessa operação quiser ligar para o doutor Eduardo aí ele não vai ter esse trabalho mas a princípio há uma luz no fim do túnel para resolver a encrenca de vocês com exceção do pessoal que realmente trazia as coisas do Paraguai, tá? Que vai responder por contrabando? Contrabando faz transação penal Eduardo? Eu tenho que me recordar agora, faz tempo que eu não faço mas tem que ver a quantidade de pena, né? Mas eu posso dar uma olhada mas é bem possível só que mudou muita coisa também, né? Eu acho que tem quatro a doze o contrabando Não, daí não permite não mas tem tem agora há pouco entrou a modificação do acordo de não perseguição penal, né? Então, várias inclusive operações que eu estou atuando elas meio que pararam no meio o juiz mandando para o Ministério Público ver se tem a possibilidade isso é uma nova realidade do direito penal agora que vai ser essa questão do acordo de não perseguição penal aí tem que ver o que o cara vai poder oferecer ou não oferecer quais vão ser as medidas aí vira aquela justiça penal negocial que o pessoal fala tanto ou que vinha o povo vinha criticando as delações premiadas e tal entra nesse bolo, né? É de um a quatro a pena Pode caber outros benefícios mas tem promotor pegar o cara é réu primário por exemplo vai pela pena em abstrato, né? Porque pega lá fala ah, você ah, o cara com condições pessoais do réu não permitem vai chegar no final a pena no máximo vai ser isso então já oferece mas não por regra não caberia sabe o que eu fico mais puto, cara? É o seguinte o sujeito pega lá o troço de brinquedo tá? Isso aqui o troço de brinquedo aí ele fala ó, vou botar a Glock aqui pra testar pra ver se eu consigo salvar esta merda porque o certo era simplesmente ele fazer um relatório e falar isso é de brinquedo sim não vou testar e você sabe por que ele botou a pistola lá pra tirar? Porque não é dele é nossa nós pagamos essa folia nós pagamos esse armamento pra ele botar no equipamento de brinquedo e destruir sabe? É uma falta de senso de responsabilidade com o dinheiro público com os direitos e garantias individuais com o respeito ao cidadão brasileiro que o sujeito faz uma operação fajuta dessa apreende brinquedo apreende brinquedo e aí tenta enfiar uma arma lá pra dizer que funciona pra depois falar olha não funcionou mas funciona faça-me o favor faça-me o favor Eu garanto eu garanto até porque é a melhor arma do Brasil se enfiar uma G2C dentro dessa tua desse teu kit Roninha aí ela dispara com certeza Não Não é kit Ronin É kit Ronin não é kit Ronin você joga lá vira um samurai dali de dentro e dizima toda uma civilização mas é o negócio é o seguinte eu tô perigoso agora aqui É mas assim até a gente a questão do brinquedo que dá mais pra partir pra parte humorística mas se for partir pra parte séria até não é muito complicado tá na lista ou não tá na lista não não tá na lista pergunta pra quem quem diz se tá na lista ou não ela fala não não tá na lista acabou era simples né eu tava conversando com o César aqui toda dúvida que tem que foi montada ali ah mas cabe não cabe pode não pode a dúvida impede certo né porque tem os conceitos os princípios de direito penal na dúvida você não age e ali tem uma quantidade de dúvida muito grande e se você não sabe pergunta né aí vai e pergunta aí a pessoa diz não não é e isso continua então realmente e fundamento mas o doutor Eduardo doutor Eduardo você acha que os deuses do Olimpo os funcionários públicos que são os donos do Brasil vão cometer a heresia de perguntar alguma coisa pra alguém afinal de contas eles passaram no concurso eles tem a chancela de serem os sabedores máximos de tudo e de qualquer coisa no Brasil não mas nesse caso aí até perguntou né pô não só que desconsiderou né é então foda-se né até perguntou vou pôr na tela pra vocês aí ó a minha fazedora de meme aí fez pra nós já boa deixa eu ver lá vem a Polícia Federal cara eu preciso disso manda isso pra mim eu vou pôr em todas minhas redes todas todas põe hashtag operação tua história cara é é emputecedor o pessoal falou na live aqui que eu mandei o superchat falou ó Polon tá chapado Polon tá chapado não é é que eu estudei direito eu era um merda de um nerd CDF que lia que nem um porra o tempo todo comprava livro deixava de gastar embalado pra comprar em livro porque eu acreditava no direito brasileiro acreditava na eficácia do sistema eu era um cabaço daqueles aí você se depara com isso você vê quantos anos da sua vida você jogou fora estudando porque simplesmente desprezam o menor senso possível de direito pelo amor de Deus é isso foi isso também é revolta a gente fica aí quer segurar o estado quer dar uma freada no leviatã e e tem as bases o direito brasileiro diz que não pode né e aí a gente vê uma situação dessa a gente fica bem chateado mesmo a minha sensação muitas vezes é como que você não só nessa situação mas outras hoje aí o que tá acontecendo do modo geral a questão das liberdades da gente a gente fala pô né abertura às vezes do inquérito né de ofício essas coisas a gente vai vendo vai tem que tem que dar uma batalhada pra não se desmotivar né tentar achar um caminho que hábil pra alcançar alcançar a liberdade do povo né você sabe qual que foi o meu caminho Eduardo é ter fracionado quase que 90% no escritório pra associados e parceiros que é a área do agro que acontecem esses mesmos absurdos e me dedicar ao que eu gosto que é o negócio do pro armas porque é pelo menos quando eu tô trabalhando com estudo de lei desenvolvimento de projeto organização política pelo menos eu não passo essas raivas tá certo que de vez em quando tem umas idiotices dessas a gente só passa raiva né César quando sai lei nova aí a gente fica puto mas no geral na minha área na minha área eu eu passo raiva porque me dá raiva tá pagando o DARF pra ver os caras fazer isso mas eu fico contente porque daí me libera a solução do negócio que nem hoje eu tava com um cliente que no mérito eu não tenho muito como defender ele sabe não tenho muito o que fazer aí resolvi olhar os processos administrativos vi pô mas cadê as defesas que eu fiz eu fiz 10 defesas nessa merda aí cadê minhas defesas não tava lá liguei pra ele falei escuta você protocolou as defesas protocolei então me manda os protocolos mandou todos os protocolos foi aí os caras certificaram que não foi apresentada a defesa e abriram 10 processos pra tratar tudo da mesma coisa aí fui olhar fui olhar o negócio os caras pegaram assim ó a decisão que aplicou a penalidade no dia 13 do 7 aí eles despacharam a citação no dia 25 do 7 e o meu cliente recebeu quer dizer 25 do 6 e o meu cliente recebeu a citação só no dia 7 do 7 ou seja eles decidiram aplicar a penalidade dele 30 dias antes dele receber a intimação aí fica fácil né da raiva de saber que um monte de funcionário público recebeu o salário pra fazer essa merda mas agora o processo decidido 30 dias antes de mandar a intimação facilita a minha vida eu vou pedir a gentileza de vocês vocês que vão atuar no processo efetivamente se tiver espaço pra alguma reclamação na corrigedoria ou cobrar esse absurdo aí separem pra mim que eu vou tentar fazer isso de forma institucional vou ver se cabe no estatuto da associação do ProArmas e nós vamos pra cima porque puta que pariu é muita falta de respeito eu vou me despedir de vocês que eu vim só pra dar um alô mesmo agora eu vou pegar o raio da morte aqui vou destruir um planeta inteiro tá que é o raio da estrela da morte é daqui que sai o tiro do Jedi lá que destrói o planeta inteiro e aí amanhã a Polícia Federal vem aqui prender minha arma mortal destruidora é isso aí meus amigos durma-se com barulho desse durma-se com barulho desse e aí as garantias individuais estão indo pro saco as prerrogativas do advogado estão indo pro saco e a OAB em vez de fazer alguma coisa chama aquele moleque do cabelo colorido que imita a foca e é o estado que a gente tá a verdade que chega que bate a nossa cara todo dia é o seguinte nós nunca vivemos uma democracia nós nunca vivemos um estado democrático de direito e todo mundo finge e finge que tá tudo bem OAB finge que defende prerrogativa o judiciário finge que respeita a polícia a polícia finge que segue a lei e acontece esse tipo de absurdo aí todo esse estardalhaço por causa de um brinquedo pelo amor de Deus gente boa noite que fiquem com Deus boa noite boa noite também vou dar aqui a minha a minha despedida aí já deu aí duas horas de live eu acho que foi suficiente pro pessoal entender que realmente em relação a grande parte dos investigados é a operação Toy Story mesmo certo tem manifestação do Colog dizendo que o troço não é PC a operação tinha que ter sido encerrada nesse momento pelo menos em relação a quem comprou equipamento da Airsoft né e daí só palavra pro Eduardo fazer as últimas considerações finais dele aí e a gente encerrar essa live dessa vez primeiro agradecer né César a gente já tava há muito tempo aí querendo organizar alguma coisa pra gente poder fazer junto uma live pelo menos esclarecer chegou um ponto que eu acho que entrava mais a minha habilidade pra tratar do assunto né que não é necessariamente arma mas direito criminal eu espero que tenha tenha sido claro tentei ser claro trazer os conceitos de forma compreensível pra quem não é do ramo do direito né e ficar disponibilidade aí mas eu acho que o pessoal guardar efetivamente os absurdos é tá na lista não tá na lista né parece não parece não tem que ser né essa que é a grande questão e a quantidade de dúvidas que a gente vê no que fundamenta a decisão não era pra ter continuado né não é arma é brinquedo nesse caso parece mas não é foco é esse tem que estar na lista pra gente ter segurança jurídica e não acabar tendo a casa invadida por algo que não é crime né então em prol das liberdades individuais como falou o Polon a gente fica efetivamente chateado e se puder colaborar né puder dar os préstimos da gente também no sentido de colaborar com quem sofreu de alguma forma ou evitar que as pessoas futuramente venham a passar pra uma situação dessa que é muito desagradável é surreal uma uma busca e apreensão né o teu nome sai em jornal essas coisas assim é bem chato a gente acompanha isso e vê às vezes que absorve um cliente ou outro aqui e vê depois o start aliás já foi feito a pessoa passa o processo tem que se reconstruir de novo né ter ter que se desvencilhar do estigma que foi colocada nela por conta de uma reportagem de uma operação aí que não deveria ter continuado então só vou dar um boa noite aí mandar um abraço pro doutor Paul também um advogado brilhante aí na área de parte criminalista principalmente na área de armas etc né mandar aí um mandando muito obrigado pra mim um abraço um abraço um beijo pro Barreto um abraço pro Eduardo agradecer ele ter comparecido aí vamos ver esse último superchat aí foi palhaçada sua operação não é pce mas vamos assim mesmo né e convocar o pessoal aí pra fazer os memes operação toy story aí quem sabe com base na brincadeira né a brincadeira não é a palavra mas digamos a execração né o vexame é faça com que o pessoal perceba de repente reveja essa situação até porque a maioria das pessoas lá sofreram busca e apreensão não estão denunciadas não são réus etc etc então não há vergonha nenhuma em admitir que erraram né não é simplesmente né verificar olha realmente pisamos na bola aí e tal gastamos um dinheiro aí não tem problema o povo tá aí pra pagar a DARF mesmo né e simplesmente não oferece denúncia contra quem comprou brinquedo né que daí se oferecer a denúncia né vai ser um gasto indevido de dinheiro público né só pra é massagear a ego é de uma coisa que não vai resultar em nada porque tem a manifestação do Cologue dizendo que não é PCR não vai ter o que fazer né não vai voar uma sentença condenatória com base nisso então é isso pessoal boa noite boa noite o porte do CAC existe ele vive nos nossos corações e mentes basta nós acreditar até a próxima live aí pessoal é boa noite é Obrigado.